Boa tarde, hoje é 4 de junho de 2023, nós estamos chegando na vila rural do município de Ângulo no estado do Paraná, vamos ver o que a gente encontra aqui, vila rural do ângulo, do município do ângulo, Paraná, vila rural Recanto Verde, tem um campinho de futebol, ó, tá asfaltado, que beleza, recanto verde Olha aí, ó, bem arrumadinho Qualidade de vida, né dona Fátima, é assim que faz As casas é muito boas aqui, hein? É muito boa mesmo Muito, muito boa mesmo A gente já visitou outras vilas rurais, mas com asfaltado é a primeira, né? Essa flor aí chama Manacá da Serra E tem iluminação também A iluminação, água, água encanada e agora asfalto foi para completar mesmo, né? Muito bom Olha aí, um retorno, uma matinha, bem bonitinho Pois bem, essa é a vila rural do município do ângulo no estado do Paraná Recanto Verde, né? Recanto Verde, né? Recanto Verde A gente fica agradecido quem assiste nossos vídeos Dê um likezinho Se inscreva no canal e se possível compartilha Muito obrigado e um bom domingo a todos Boa tarde 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 Obrigado.